A magia do Natal já começa a invadir o coração das pessoas. Há 24 anos, os Correios fazem a campanha que presenteia crianças com doações voluntárias. Cada criança que deve ter até 10 anos e estar em situação de vulnerabilidade social, escreve uma cartinha fazendo o seu pedido. Os Correios recebem a correspondência e separam por tipo de presente. E qualquer pessoa pode adotar uma cartinha para doar o presente. As pessoas se dirigem, no caso, em Teresina, a agência central, ou a agência Teresina Shopping, a agência do Riverside, e as cartas já estão lá disponíveis. Então, elas escolhem a carta que ela quer adotar e traz o presente e entrega na agência. Em Teresina, a campanha dos Correios já recebeu muitas cartinhas para o Papai Noel. E os campeões são o kit escolar, principalmente, as bonecas, as bolas de couro e os carrinhos. Como é de praxe, todo ano inúmeras cartinhas chegam através desse projeto, o Papai Noel dos Correios, que nada mais é do que uma corrente de solidariedade, que é do tamanho do Brasil. O prazo de entrega de cartinhas vai até o dia 7 de dezembro. A adoção pode acontecer até 14 e a entrega do presente à agência deve ser enviada até dia 18 de dezembro. Tudo isso porque o doador não tem contato com a criança. Não há um contato doador com a criança, até porque a criança está mandando uma carta para o Papai Noel. E aí é o Papai Noel dos Correios que faz. Nos Correios, a gente tem uma equipe que faz uma seleção. O foco são crianças que, até 10 anos, que tenham uma situação de maior vulnerabilidade social. E aí os Correios entregam esse presente para a criança, respondendo ao Papai Noel. Este ano já foram recebidas 7 mil cartinhas. E as que não foram adotadas serão respondidas uma por uma. O Papai Noel mandou o recado para quem quer participar desse momento de solidariedade. Projeto, venha até a agência dos Correios, adote uma cartinha. Você pode ficar à vontade, você vai ler a cartinha, você vai se emocionar. E ao contribuir, você vai se sentir muito feliz, porque você estará compartilhando com a felicidade e o brilho nos olhos de uma criança carente, que não tinha nenhuma perspectiva de receber nada nesse Natal. E com a sua paz passada, ela vai receber com certeza e vai ficar feliz você, essa criança e o Papai Noel. Ho, 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 ho! Feliz Natal! Tchau, 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 tchau!